Eu estou na delegacia da Polícia Civil aqui de Guaraniassu e vamos conversar com a doutora Cíntia, delegada desta comarca. Ela vai falar sobre um homicídio que aconteceu no mês passado aqui em Guaraniassu, mais precisamente no bairro Bertual. O incêndio é uma residência onde uma pessoa morreu carbonizada. No dia dos fatos, a Polícia Civil iniciou as investigações e na manhã de ontem, vocês cumpriram, doutora, o mandado em prisão em desfavor de um homem acusado deste crime aqui em Guaraniassu. Correto, Aclarildo. No dia 10 de março de 2017, por volta de 8 horas, houve um incêndio em uma residência no bairro Bertual. Neste incêndio, faleceu Geraldina Aliar Betim, que se encontrava grávida de aproximadamente 8 meses. Durante as investigações destes fatos, algumas evidências nos levaram a crer que o incêndio seria criminoso. E a investigação nos levou a um suspeito. Este suspeito, no momento, se encontra detido na carceragem desta delegacia de polícia à disposição para fingir interrogatório e outras diligências faltantes do caso. Cabe ressaltar que trata-se de uma prisão temporária e que as investigações se encontram em andamento. Você já ouviu este acusado, doutora? Pendente o interrogatório ainda, Clarildo. Caso, após o processo, seja comprovada a culpa do Ayrton, ele pode pegar uma pena de 12 a 30 anos de reclusão. A doutora ainda aguarda um laudo do Instituto Médico Legal de Cascavel e também da perícia técnica? Ambos os laudos se encontram pendentes, ainda em elaboração pelos peritos competentes. Música Música